Música Salve, salve galerinha, estou aqui no Esforfé, na primeira etapa de arrancada com a associação Eu desejo a todos um convite aí para a coleção Então isso aí, só lembrando aí, se inscreva no canal, deixe seu like, bora compartilhar aí esse vídeo, bora fortalecer o esporte Se liga aí, ó Galera das autocilindradas aí representando, ó Ó A CIDADE NO BRASIL Com todos os alvos, o coetivo! E coetivo! Vem a cara do diretor de Manaus O meu lado esquerdo Tem Tiago diretor de Manaus Caramba Furiosa Tem sina do lado direito Olho no sinal que lá vem Ele Que boa, cara Que boa Largou e foi simbora Pista ligada Pista ligada Pista ligada Pista ligada Olha a brincadeira Eu fico pensando só no áudio Tá arrumando Tá arrumando? Olha aí, ó Esse é o Sport Carro quebra Já tô na batalha Já tô na batalha aí pra arrumar Olha ali, bora aliviar Quebra-cabeça aí E aí Beleza? Vai rachar E aí E aí, Paulão Tranquilo, irmão Tamo junto Golzinho da Valeria aí, ó E aí E aí E aí E aí Bora ver aqui E aí Porra Churrasquinho rolando Batendo a preguiça E aí, preguiça, hein, Filipinho Depois do almoço desse E aí E aí E aí Doutor Como é que tá? Vou passar bem ali Aparatizinha do Jota aí, ó Com aquelas rodas que eu rifei Olha como é que ficou Agradecer aí a galera A equipe Multi Roraima, né Apoiando o evento aí Agradecer o pessoal aí da Rundobraz também, ó Agradecer eles também que tão apoiando o evento E aí Bora dar uma visitada aqui na É, galera A tenda deles Tem filtro sensacional pro seu veículo Tem filtro esportivo também Bora ver aqui E aí Milenio de Chaco É, ó A gente chegou pra pneus Continental General Time A galera tá trabalhando pernada aí É, galera Parabéns, galera É isso aí Eu passei o Felipe Com emoção Mano, se liga aí Cheguei aqui no evento Fiquei sabendo que essa moto tinha quebrado Tinha atorado o motor Que que aconteceu com o motor, mano? Explica pra galera aí A moto... Simplesmente... Aconteceu uma coisa inédita Que foi a louça da vela quebrou E a válvula travou E ela quebrou as duas válvulas O cabeçote E conseguimos recuperar E vamos brincar? Vamos brincar Estamos sendo da bronca Mano, tá aí, ó Moleque que representa no esporte aí, ó O piloto aí também, ó Representando aí Então, de parabéns, mano É isso aí que incentiva a gente a filmar O cara quebra a moto Vai pra cidade Arruma Isso foi hoje de manhã Voltou Com a moto pronta Pra brincar Então tá aí Nada mais que um... Uma boa sorte pra essa galera aí, né? Que veio com um ótimo resultado aí Não tem um abraço Peraíba, niños Falta por um futebol Ricciardo Um futebol Como conseguiu Um futebol pra bateria Así que foi Será queou ir o... Ainda sievão Rores Rores Que izote dissolta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL